Os bruxos são bem-vindos e os trouxas a gente já aguenta Olá pessoas! Olá Brasil! Olá você aí de casa! Como é que tá do lado daí? Tudo bem com vocês? Tudo bem comigo, e você? Tudo bem, graças a Deus! Dois mil anos depois... Quanto tempo a gente vai ficar aqui até amanhã fazendo essa introdução? Estamos aqui com o Carolzinha de novo! Ela, né, é muito do Universo Geek, se você não conhece o canal dela ainda Universo Nerd, Universo Geek de séries e filmes e tudo mais Game of Thrones Não deixa de conhecer o canal dela que é muito legal É muito bom, recomendo muito, realmente Aliás, todo meu roteiro seriográfico vem de você Ai que bom! Então usem as dicas dela que são muito boas, corre no canal dela, se inscreve e tudo mais E aí hoje eu queria fazer um negócio com o Carolzinha que é o seguinte Eu fiz uma pasta no Pinterest, eu separei 10 artes, decorações e coisas que você gostaria muito de ter em casa Se você é geek, nerd, que nem nós Eu separei aqui uma pasta cheia de inspirações incríveis E a gente vai olhando e comentando e mostrando pra vocês Então eu corri no Pinterest e sempre faço umas pesquisas tipo assim Geek, art, decor Sempre pesquiso coisas assim, ou um tema em específico tipo Breaking, bad, decor, inspiration É sempre bom procurar inglês né, que aparece mais coisas Até a galera que compartilha em outras línguas sempre coloca as tags em inglês porque é uma maneira fácil de achar que todo mundo escreveu É a língua mundial, não é mesmo? É a língua mundial Então vamos a nossa primeira inspiração que você gostaria de ter em casa Express o Patrono Express o Patrono Ai gente, adoro trocadilhos Melhor pessoa quem faz trocadilhos Gente, a pessoa pegou um palette, passou um verniz, pôs uns ganchinhos Muito legal, eu adoro inspirações de Harry Potter Não, é só escrever um negócio em cima e já mudou Dá pra fazer com stencil, recorta as letras assim, coloca, pega um palette Ou pinta logo na mão Também dá E aí fica muito legal A segunda inspiração de Harry Potter, que eu achei muito linda essa cômoda Tem uma vibe Newt Scamander, do novo filme né? Não sei do que você está falando Animais Fantásticos e é um diametro Ah, sim Que ele sai da maleta Sim, com certeza Na verdade eu nem sei se é uma arte de Harry Potter Mas eu achei muito legal pra galera que curte Harry Potter Seria só fazer a frente das gavetas Como você pode ver, é tipo assim um papel estampado Um tecido, um contact E aí a pessoa colocou só os negócios Pra parecer que é uma mala, gente Isso é muito legal Esse também eu achei muito legal Que é uma plaquinha Wizards Welcome Muggles Tolerated Que é tipo bruxos são bem vindos E os trouxas a gente aguenta É mais ou menos isso É uma plaquinha de boas vindas né? Que você pode botar na sua porta E eu achei uma ideia muito legal E também bem fácil de fazer Mais uma de Harry Potter Desenhar coisinhas E palavras de Harry Potter E colocar luzinhas Eu achei que ficou muito legal As luzinhas estão super em alta agora né? Agora temos algumas artes de Breaking Bad Que é uma das minhas séries favoritas Olha que legal esse quadro A pessoa imprimiu uma imagem Do Walt do Pinkman Fez uma manchada assim Com tipo aquarela Alguma coisa assim atrás E ficou absolutamente incrível E escreveu coisas Escreveu frases da série Muito legal Que coisa fácil de fazer E fica um quadro incrível E você pode procurar né Quotes Você escreve Quotes Breaking Bad E aí você acha várias frases da série Olha fica a dica Esse eu achei muito legal Let's cook Muito bom Vamos metanfetaminas Pegar uma tábua de cozinha E eu acho que é queimado Sabe com aquele Tem uma ferramenta que esquenta Que você vai fazendo assim Tipo um carimbo É mas tem uma que é de calor Tipo que você pega assim E vai escrevendo o que você quiser Isso não é uma coisa cara em loja De material de construção Eu achei isso muito legal Let's cook Mais uma de Breaking Bad Também que a pessoa só imprimiu Os símbolos da Tabela periódica Também super fácil de fazer Com moldurinha que você tem em casa Eu achei que ficou muito incrível Mais uma tabuinha Let's cook Que tá muito fofo isso gente E também utensílios de cozinha Eu também acho que esse foi feito Com um negócio de grifar com calor Nossa mas essa nem dá pra usar né Dá mó dó Você pode pendurar na casa Você pode usar de decoração Exatamente Acho que fica muito fofo Esse aqui eu nem sei se é uma inspiração de Breaking Bad Mas pra galera que curte Breaking Bad Poderia fazer Que é botar uma tabela periódica na parede Eu achei isso muito legal também Eu amava tabela periódica Você gostava de química? Não Eu amava química Eu odiava matemática e física e química Eu amava química e física e matemática Sério? Nossa a gente podia se complementar né Podia A gente podia tirar da cola uma pra outra Não, não da cola Ensinar as amigas Ensinar Isso a gente podia ensinar Essa luminária do Batman eu achei muito legal Nossa Porque é uma coisa muito simples Você pode pegar uma luminária dessas que projeta bastante luz É só colar o bagulho do Batman E aí o que vai acontecer na sua parede? Vai ficar projetado Simbola do Batman E aí ele vai aparecer o Ben Affleck na sua casa Vai ser maravilhoso Exatamente Esse também ainda é de Harry Potter Que é muito fofo Olha isso A Luma Moura Que é o fetiche pra abrir a porta Isso e aí você pendura as chaves Achei muito fácil de fazer também Só pegar e escrever num pedaço de tábua E botar uns negocinhos pra segurar as chaves Pregos É muito legal Aqui temos uma inspiração muito daora Que é a Estrela da Morte Pegaram um globo desses que você compra em papelaria Sabe Globo de colégio assim Mapa Mundi E aí a pessoa pintou de preto provavelmente E desenhou E desenhou com giz E aí fica muito legal Eu gostaria de ter isso na minha casa Aqui uma lixeira De R2E2 Ah nossa e muito fácil Muito Só com papel contact Muito legal Cara a criatividade é uma benção na vida da pessoa Agora dois de Stranger Things que eu achei muito legal Foi essa almofadinha Olha que fofo Ah é só desenhar sucesso Também super fácil de fazer Dá pra fazer com um pincel fininho e tinta de tecido Qualquer almofadinha que você tem aí E aí achei legal também que uma pessoa pegou e escreveu o nome dela Ah legal Muito maneiro né Com umas corzinhas Dá pra você escrever outras coisas Mas que fica a cara de Stranger Things Essa é clássica né Que eu acho que isso nem é mais novidade É fazendo quase Que é literalmente reproduzir O alfabeto É o alfabeto e as luzinhas Eu achei muito fofinho Aliás tem várias inspirações aqui ó De Stranger Things pra galera Isso sabe o que que fica legal? Pra fazer tipo uma festa na sua casa Aí você faz na parede Mesmo que você não escreva o alfabeto Que você escreva uma letra de música Alguma coisa que você queira Já fica a cara de Stranger Things Sim Então você pode botar uma mensagem E quem não entender não entra na festa Really nigga? Não mentira Agora olha esse que legal Olha isso Ah você entrou um perk Ai muito fofo Friends Pra pendurar as canequinhas assim Perto da maquininha de café Eu achei muito fofo isso E dá pra fazer na mão né Dá pra pintar Mas que não tiver muita habilidade Também poderia imprimir E aí fazer tipo uma decupagem assim né Colar com cola branca Depois passar um verniz em cima Super daria Olha isso aqui Bruce Wayne é quando a luz tá acesa E quando tá escuro é o Batman Adorei Que legal É muito legal né Esse tipo de coisa Olha essa caminha de cachorro De gato no caso Ai no caso eu pensei cachorro Porque eu I like cachorros Não, nunca não gosto de gato Mas eu sou aquela cachorreira Eu gosto de todos Olha que coisa mais fofa gente O negocinho do Mario Aquele negocinho que fica te fudendo em todas as fases Então Tem certeza que é do Mario isso? É do Mario Certeza? Certeza? Quer dizer pode que tenha de mais alguma No Mario tem Se esse não for do Mario O Mario também tem Tem certeza Se não for você comenta aqui em baixo Que a gente também andava brigado a saber E eu achei isso muito fofo Não sei como faria isso Mas eu achei muito legal essa inspiração Esses dentinhos da brisa de isopor Dá, mas é que se for pra funcionar mesmo Pro cachorro viver lá Aí o cachorro vai comer tudo Mas é resistente É, mas achei legal Esse eu também achei muito legal Que é só mandar cortar um triângulo em espelho Que é bem barato Você pode numa loja de espelho, sei lá Mandar cortar um triângulo E aí de alguma forma Você faz as linhas pretas E fica o que? Relíquias da morte de Harry Potter Nossa, muito fácil Muito bom Olha que legal isso É uma luminária dessas Que é bem comum de achar E aí você pode decorar com coisinhas de contact E fazer o R2 E eu amo Star Wars Então eu achei muito legal Uma frigideira que bem poderia ser de Game of Thrones Nossa, a espada do Ned É, acho que essa não dá pra fazer, né? Mas deve vender em algum lugar Mas eu achei muito legal isso de ter em casa Eu quero essa frigideira Gostaria muito Também achei muito legal isso É um adesivo em contact Ministério da magia This is the way Só não pode entrar de verdade Porque aí não vai ser no caso É, aí não vai ser legal E isso também eu achei muito legal Recortar em contact preto O troninho E botar no seu banheiro Eu acho que eu vou fazer isso aqui em casa Eu achei isso muito da hora Esse aqui eu achei muito fofo, cara A pessoa fez um negócio Pra botar o papel dentro e sair Como se fosse uma fatinha Como se fosse uma fatinha Que parece, meio que lembra o negócio do Instagram Sei lá Polaroid Eu não sei como é que daria pra fazer Mas eu achei muito, muito, muito legal E eu quero fazer isso aqui em casa Esse daqui eu também achei muito legal Na verdade eu acho que Que isso são sabres de luz de verdade A pessoa tem um milhão de reais Ela comprou cinquenta mil milhões de lá Sabe blá blá De sabres de luz Mas eu achei que dá pra fazer Uma decoração parecida Fazer umas coisas de neon Ou de LED E só fazer um rolinho com a base É, ou scoop mesmo a base do sabre Sei lá Que a galera aqui é bem arte maníaca Não, dá pra fazer tranquilo isso aí Achei isso muito legal E também separei pra vocês uma inspiração de como fazer Cadê? Monster Book of Monsters Olha que legal Que giiii E aí aqui embaixo já tem os materiais ó De como fazer Foi alguém que fez no mundo E eu achei isso muito incrível Não é fofinho? Nossa, mas achei que ia fazer os dentinhos também Pode fazer os dentinhos Desperto assim na boquinha das páginas Fazer os dentinhos Porque ele é arretado esse menino É muito bonitinho A pessoa pegou um pedaço de pelúcia Comprou uma pelúcia E fez a partir de um livrão grosso assim Isso é muito legal Faz com o seu livro de Game of Thrones Que tá lá parado Que você não lê faz tempo ó Uma coisa muito legal também Por exemplo tem esse capacho de Zelda aqui Você pode pegar o capacho E fazer um stencil do símbolo que você quiser Cara, muito fácil Recorta uma cartolina e pinta E capacho é muito barato também Esse tipo de capacho assim Simples né E tem que ser tinta de tecido Você acha? Pode ser tinta de tecido Ou alguma tinta tipo esmalte Alguma tinta forte Que não sabe Ou tinta de tecido Procura aí Pokémon Plant Que você vai ver uma infinidade de coisas Aqui Pokémon Plant Grow Olha que bonitinho Olha que bonitinho Bubassauro Olha que fofo gente Dá pra fazer com biscuit Ou com molde de cimento Dá pra fazer de várias formas Mas olha que bonitinho E aqui tem uma pizza de pokebola Aqui também uma última espiração pra vocês Calabreza e queijo E pra terminar o nosso Baby Groot Olha que fofo Olha que fofo Na verdade tem várias inspirações aqui Por exemplo Essas plantinhas de vasinhos Com coisas nerds e tal Mas eu achei esse Baby Groot muito bonitinho Sabe o que eu gosto de fazer em casa? Pegar uma caneca nerd de alguma série Alguma coisa e mandar plantar Ou eu vou na loja que faz plantaçãozinha e tal Eu falo ai moço planta Aí ele planta e coloca umas pedrinhas em cima Fica super bonitinho Suculenta Sabe essas plantinhas Adoro fazer isso com canequinhas Fica muito fofo Então é isso né parças Acho que tem bastante inspirações Só vou mostrar isso aqui Porque eu acho que você não faria em casa Mas é só muito legal pra gente terminar O balanço de Groot Olha esse Groot Ai muito bom Gente é muito foda Quem fez isso? Será com fiber de vidro? Não faço a menor ideia Mas isso ficou muito incrível Muito bom E tipo é a maior casinha normal atrás ó Engraçado né Então é isso parças Eu espero que vocês tenham gostado De tantas inspirações Se você fizer alguma dessas ideias Manda foto pra gente Não é mesmo? Não sei Vai que você se inspira Então não esquece de curtir o vídeo Assina o canal da Madun Vai lá conhecer meu canal Que eu falo muito de séries, filmes, Game of Thrones E até a próxima Beijo Tchau Nossa falei tudo Nossa que rápida E é isso Eu espero mesmo que vocês tenham gostado Fizemos com muito carinho aqui E um beijo Um queijo Até a próxima semana Até o próximo vídeo E é isso Tchau